Nossa, amor, como você está distante, olha, nem conseguimos encostar as mãos direito porque estamos sentados no nosso sofá, muito bonito! Gente do céu, que apartamento limpo e com novidades é esse? Gente, a obra acabou! Aleluia! Acabou. Tchau de ser, faltam algumas coisas, porque a obra, eu acho que nunca acaba, né? Sempre tem alguma coisa que você quer fazer e tal, mas acabou. E agora a gente tem sofá, a gente tem várias novidades e o apartamento tá limpinho. Gente, vou mostrar pra vocês, vocês vão falar assim, gente, não é o mesmo apartamento do último vídeo. Não é. Não, vamos começar lá da entrada. Da entrada, vem. Começar do começo. Olha que apê limpo, minha gente. Nossa senhora, nem tô reconhecendo direito. Se você quiser uma comparação, volta uns vídeos aí que você vai ver que, nossa senhora, mudou da água pro vinho. Tava cheio de entulho, né? Tava. O último vídeo tava com entulho aqui, tava cheio de pó. Inclusive, eu falo o negócio pra vocês. Eu não sei se a gente comentou no vídeo anterior que a gente ia fechar a limpeza pós-obra. Mas a gente fechou a limpeza pós-obra como empresa. Sim. Até eu colocar os vídeos aí, que vocês tão vendo, deles fazendo a limpeza aqui. Vieram quatro, cinco pessoas. Agora eu não lembro. Acho que foram cinco pessoas. E eles se dividiram aqui em um dia. E eles limparam tudo, assim. Meu, um dia pra limpar o apartamento daquele jeito. Porque, assim, tinha entulho, ok, tinha uma coisa, mas tinha uma capa de pó. Pó. Parecia um cobertor branco. Tava tenso demais. Meu Deus. Aí a gente decidiu fechar a limpeza pós-obra porque, primeiro, que a gente não sabia por onde começar a limpeza. A gente não ia conseguir limpar tudo aquilo sozinho. Acho que a gente ia demorar, talvez, uma semana, se a gente fosse limpar tudo sozinho. Então, e aí, como a gente queria receber as mesas, sofás e tal, a gente fechou a limpeza pós-obra. E a gente gostou bastante do serviço deles, né? Eu acho que, assim, é legal fechar essa limpeza pós-obra no dia que você pode ficar no apartamento, sabe? Sim. Tipo, acompanhando, vendo, às vezes, alguma coisa. Tipo assim, ah, ó, eu quero que dê uma limpadinha mais aqui. Ou, ah, acho que ali precisa caprichar mais. Então, acho super legal também o dia que você pode ficar acompanhando. E a gente fechou com a empresa MT Soluções. Isso. Que foi a equipe da Mainara, daí eles eram aqui, fizeram a limpeza. Mas a gente gostou bastante e a gente recomenda. E, assim, foi uma limpeza pesada. É. Pra gente poder receber tudo aqui. Eles limparam dentro dos armários, eletrodomésticos também, que a gente vai mostrar depois. E aí, mais pra frente, antes de se mudar. Se quiser depois passar um paninho, alguma coisa, vai ter que passar. Porque eu acho que esse pó, ele impregna. É. E ele vai ficar por um bom tempo aqui. É, eu acho que depois de umas três, quatro limpezas boas, assim, aí que vai ficar zero bala. Mas, pelo menos, vocês estão vendo? O nosso chão aqui, gente, é um chão agora, né? Lembra daquela marca que tinha aqui, que a Carol Miu, quando fez aquela sujeira aqui, aquela cola, a Carol Miu... Meu Deus do céu, estamos acabados. Vai ter que vender um apartamento. Vai chegar aqui, ó. Pronto. Porra. Tá limpo, tá, moça? Não, não, nem isso. O vinílico também tava cheio de pó. Tava. Nossa, tava tenso. Os revestimentos. Então, assim, essas partes, assim, são, sabe, demandam uma limpeza bem pesada mesmo. E até pra depois, quando a gente recebesse os estofados, as coisas, não pegar aqueles pós, né? É. Mas, enfim, depois da limpeza, a gente recebeu as nossas coisas. E olha a nossa mesa, que linda. Pô, ficou bonita, hein? Deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês verem o... Olha que bonita. Ó. A gente fez tudo da mesma cor, o tampo e a base, porque eu não queria aquelas mesas brancas, que, tipo, você bota a mão aqui em cima e fica a marca, sabe? Sei, sei. Fiquei mais preocupada por conta disso. Eu acho bonita aquelas mesas brancas, mas eu fiquei, assim, tipo, por conta da limpeza. Aí eu acho que essa cor ficou bem bonita, né? Uhum. Aí a gente fez as cadeiras no tecido linho. Pra combinar com o sofá, vocês vão ver lá melhor a cor. Deixa eu mostrar aqui pertinho. E ele é impermeável, né? Aquele... Fez aquela impermeabilização, né? Oh, my God! Não! É um pelinho. Ufa. Ó, mas bonito esse tecido aqui, hein? Muito bonito. E já, já vocês vão ver o sofá. Pera aí. O sofá. Aí o tamanho dessa mesa é 1,50. Uhum. Acho que tá mais ou menos no padrão de mesas, né? Sim. Aí, vindo pra cá, vocês lembram que os planejados estavam faltando algumas coisas, né? Então, tipo, já finalizou tudo, tudo, 100%. Tá tudo finalizado os planejados. Então, o fechamento ali da geladeira, aqui a parte do micro-ondas. Aqui. O micro-ondas que a cor tava errada. Aqui a lavanderia tá 100% também, ó. O móvel aqui da... Nossa, esse aqui ficou muito grande, hein? É porque teve que esconder aqui, ó. O aquecedor. E o aquecedor foi feito muito pra baixo, eu acho, ó. Vem cá. Eu acho que ele podia ter um pouquinho mais pra cima, né? É. Não sei. Talvez tenha alguma distância necessária de tubo? Eu não sei. Eu acho que ele podia ou tá mais pra cima ou ele podia ser feito, tipo, aqui, sabe? Porque aí a nossa... Aí a gente ficou com a torneira bem... Ó, tá vendo? É, ficou bem curtinho o espaço aqui. Ah, e eu falei pra vocês que a obra tinha acabado, mas assim, amanhã o... A nossa agente de obra vai vir aqui, porque tem umas coisinhas que tão faltando. Tipo assim, essa torneira aqui não é a que a gente comprou. Ela só tá aqui pra quebrar o galho, mas a gente tem uma torneira diferente aqui. Uhum. Aí a lavanderia... Vocês tão vendo que tá diferente aqui, né? Tá diferente. A gente tirou aqueles brises lá, que eu acho que não funcionou, a gente não gostou. E a gente vai fechar a nossa lavanderia com uma porta de vidro. Olha só. Deixa eu fechar aqui pra vocês. Calma. Boa. Legal, hein? E aí a gente fez a porta de vidro aqui, com um respiro, né? Por conta do aquecedor. Eu acho isso importante, quando vocês forem fechar a lavanderia, só tomar esse cuidado, porque precisa, né? Porque não pode fechar, deixar a lavanderia 100% fechada por conta do gás. É, tem alguma regra, alguma coisa assim que precisa ter, uma ventilação. Então a gente fez ali, só pra não deixar 100% fechada. Mas é isso, o que vocês acharam? Nossa, eu achei bem melhor, sério mesmo. Vendo agora a instalação tudo certinho, ó, ficou até bem bonitão, ó. Sim. Ah, e vocês tão vendo ali calma também, entendeu? É, são pequenos ajustes, gente. Entendeu? Mas assim, mas a obra já acabou, entendeu? Aí aqui, pra vocês olharem também, aqui tem muita coisa de diferente. A nossa mesa, que na verdade são quatro cadeiras, mas tá faltando duas ali, que tá segurando a TV. É. Mas só pra vocês verem. Ah, eu vou colocar aqui, peraí, dá um pauso no vídeo. Calma aí. Agora sim. Ó. Ó, essa mesa, ela é bem estreitinha, porque lembra que a gente comentou aqui, tipo, não caberia uma mesa tão grande. Então a gente fez essa mesa num tamanho especial. Ela tem 1,45 por 70 centímetros. Não é uma mesa convencional. Não, é difícil de achar. Não é todo mundo que faz. Vou contar do pé, tá vendo? Ó, olha o detalhe ali do pé. Tipo, só tinha esse modelo na loja que fazia. Uhum. E, assim, eu gostei. Eu acho que, assim, ela, obviamente, ficou um pouco apertadinho aqui. Quando alguém sentar, talvez vai ficar, né, a passagem vai ficar comprometida. Uhum. Mas a gente tem uma mesinha no Varanda pra fazer um churrasco, entendeu? Pois é. E ficou, assim, ficou bom o espaço aqui. Aqui vai ter o espaço pra abrir a porta. A gente colocou bem certinho. É tranquilo. E dá pra abrir a cadeira aqui também, então dá tranquilo. E a gente fez na mesma loja as cadeiras. E olha que linda, a gente fez aqui de couro. É corino, acho que fala. É, eu acho que sim. E eu fiz, assim, mais escura. Falei pro Edu, vamos fazer, assim, mais escura por conta da churrasqueira, né? Porque aí depois, né, cai claro. Não, imagina linho aqui. Não tem como, não. E aí, aqui, essa parte aqui é mais fácil de limpar. Essa redinha que a gente queria, então... É isso. Eu acho que eu gostei mais dessa cadeira do que da cadeira da sala de jantar. Ah, eu não sei. Porque essa... Nossa, eu achei muito bonita a cor. Achei que ficou... Combinou muito aqui. É, combinou bastante mesmo. A gente tava com medo de escolher essa... Essa parte de trás, né? A gente não sabe. É muito difícil escolher essas coisas. É, mas eu acho que... Porque se você fala assim, ah, será que é confortável? Será que não é? Será que vai combinar? É. É meio difícil. Muito difícil, na real. Mas por fim, deu tudo certo. Deu. E aí, aqui, a gente já colocou a cortina. Porque... Ó... Tá num toma só aqui na mesa, né? É lógico. Ó. E antes da gente trazer tanto a mesa, quanto o sofá, quanto as outras coisas, tinham que acontecer duas coisas. A limpeza e a cortina. É, o sofá, obviamente, não tem nada a ver, porque ele não tá aqui. Mas é porque, pô, imagina o sol ficar batendo aqui na mesa. Sim. Já mó tempão. O sol, ele bate aqui até umas 10 e meia da manhã. Mas mesmo assim, né? Até mais, eu acho, viu? Não, é até 10 e meia. Agora é... É? É 10 ainda. Então, assim, ok, sabe? Não... A gente ficou, acho que uns... Três dias, acho que sem a cortina. Quatro dias? Acho que é por aí. Aí não fez tanto sol, pelo menos. Tava mais nublado. Ó, uma coisa que, sei lá, eu fiquei meio pensativo, pra mim ficou meio esquisito. O quê? Tipo, sei lá, essas cortinas, sabe? A cortina não ficou certinha, sei lá, eu tenho meio frescurite aguda, né? É, porque assim, ela vem até aqui, só que, pô, a outra já está aqui, entendeu? Não tá certinho, não tá tipo uma do lado da outra. Ela ficou meio assim, meio encavalada uma atrás da outra. Sei lá, não gostei muito, mas não tem muito o que fazer, porque, tipo, é padrão isso daqui. O tamanho desses rolos. E se não fizer assim, vai ficar muito caro, porque é tamanho... É... É, personalizado. Não, eu acho que... É, mas assim, eu acho que eu vou te falar, gente, ficou bonito, porque eu acho que se ficasse certinho, ia ficar com cara de escritório. Assim, ficar mais com cara de casa. Porque imagina, se fosse uma do lado da outra, ia aparecer um escritório. Ah, não sei. Gente, comenta aí, eu tô errado, é... Frescura de chaguda, a Carol tem razão, não sei, sei lá. Eu achei que, quando colocou a cortina, eu não gostei muito, não. Agora eu já tô me acostumando. É... Ah, então não é só eu, pô. É, porque eu não gosto desse tipo de cortina, assim, de rolo, que chama, acho, né? É, uma coisa que eu quero fazer futuramente é automatizar isso daqui. Pra ficar mais bonitinho e falar, tipo, ah, Alexa, abre tal coisa, que é legal. Se vocês tiverem dicas, inclusive, podem deixar aí, fica à vontade. Aí, aqui, a gente tem o nosso buffet, que até que, enfim, ficou pronto. Ai, aleluia! E olha aqui o acabamento, gente, que eu falei pra vocês como que ia ficar. Era isso daqui que tava complicado. Nossa! Mas, por fim, deu certo, ó. Viu? A ASMR. A ASMR do nosso buffet. É, porque ele é oco, né? Tipo, mas, enfim, a peça veio pronta, porque lembra que veio, aí veio quebrada, aí depois você coloca... Enfim, teve uma atrelê, aí, por fim, pra ficar desse jeito, a peça, ela veio pronta, eles só encaixaram aqui. Bem melhor. Aí, aqui, teve que fazer uma... Tá vendo esse acabamento aqui em cima? Porque, tipo, nossa... Como se fosse uma canaletinha. É, porque aqui, essa pareja é mais pra frente do que essa. Então, tipo, se eu não tivesse feito isso, ia ficar um vão. Uhum. Por conta do tampo na hora que eu ia colocar. Ah, sim. E eles não cortavam tampo, então teve que fazer isso. Eu não gostei. Mas é o que nós temos, né? É o que tem pra hoje. Não é, gente? Não sei, acho que não sei. Ficou, tipo, um rodapé aqui em cima do buffet. Ah, eu não me incomodei, não. Eu me incomodei, sim, porque eu queria que não tivesse isso, mas tudo bem. Aí, gente, aqui a gente vai ter uma torre de tomada pra nossa... Porque aqui vai ser o nosso cantinho do café. Aí, isso vai ser instalado amanhã também. Que essa daí foi recomendação da Mari, a nossa gerente de obra, que ela falou que é muito boa. Mas, realmente, porque quando eu já vi algumas, e era bem zoada, sabe? Aí, quando chegou, eu falei, nossa, que pesado. Aí, a construção, assim, é de muito boa qualidade, viu? Vamos ver. Vamos testar. Aí, aqui a gente já colocou, né? Os nossos elétrons. Não tinha colocado adega ainda, né? Não. Mas agora que tá limpinho, eu coloquei pra não ter nenhum perigo. Porque, assim, os eletrodomésticos, eles tinham chegado antes. Eu tava morrendo de medo de zoarem eles. Porque, gente, era muito prestador, assim. E eles tomam cuidado. Mas, pode acontecer. Igual aconteceu aqui, ó. Sem querer, deu uma lascadinha na nossa... Na nossa cervejeira do Juventus. Mas, tudo bem. Depois a gente pode dar, sei lá, pegar um esmaltezinho dessa cor e pintar. Mas, os elétrons domésticos aqui, ó, da cozinha, deu tudo certo. Nossa, a geladeira saiu, ó. Olha isso aqui. Parecia que tinha uma nuvem na frente. É, aqui, ó. Olha agora. Aqui só tem que tirar depois esses plásticos aqui. Mas, ó, ela tá. Agora dá pra ver que é preta, porque tava cinza, né? E, gente, calma aí. Antes de mostrar, gente, se vocês tiverem dicas de como tirar isso daqui... Porque isso aqui, esse plástico, fica dentro. Não tem como puxar com a minha unha. Não tem como. A gente vai ter que pegar uma pinça. Só que tem que tomar cuidado pra não... Nossa, que trabalhinha. É. Mas, ó, gente, essa é a nossa geladeira. A Bras Tempo, acho que a gente não tinha mostrado ela, né? Eu acho que só, assim, tipo, ó, a geladeira aí. Sabe o que eu achei legal? Ela tem essa parte da... Essa gaveta. Eu não lembro se ela tem algum nome, essa gaveta. Mas, enfim, é uma gavetinha que tem quatro funções. Que aí você pode deixar cerveja aqui pra gelar mais rápido. Você pode colocar carnes aqui pra te colocar na temperatura ideal. Então, por exemplo, a carne tá congelada. Aí você quer descongelar a carne pra ficar na temperatura ideal pra corte. Aí você coloca aqui. Aí você pode também usar pra colocar frios, queijos, etc. E você pode também gelar espumantes e vinhos. Então, assim, de acordo com o que você quer, entendeu? Por exemplo, a gente vai receber amigos aqui. Vai lotar a cervejara ali? Bota minha cerveja aqui também. Ah, eu quero usar pro dia a dia. Aí você coloca queijos e tal. E aí isso aqui muda também, ó. É verdade, isso eu achei muito útil. Porque sempre tem alguma coisa que você compra que não é desse tamanho. Que é um pouquinho maior. Aí você tem que amassar coisas. Você tem que dobrar no meio a carne. E aí isso é muito legal. E aí tem, ó. E aí aqui o freezer fica na parte de baixo. Porque a nossa ideia de geladeira era isso, né? Era ter essa... Você poder abrir a geladeira e vir aqui, assim. Ah, é bem melhor. Sério mesmo, gente. Gente, pessoas altas vão entender a gente. E pra gente falar direitinho, como que é o nome aí que você achou? Freezy Control Pro. Dessa gavetinha aqui. E aí uma coisa que eu tava lendo, que ele pode conservar as carnes por até 10 dias sem congelar. Nossa, isso é magia já. Não é uma geladeira. É, claro, respeitando também, né? As datas de validade das coisas. Sim, sim, sim. Mas eu achei isso muito, muito legal. Tô super animada pra usar tudo isso. Porque assim, a parte, né? Geladeira, fogão, cooktop, fica comigo. A parte da máquina de lavar louças, você que vai testar e vai contar pra galera. Ótimo. Sem problema algum. É, quero ver. Depois que tiver aquela montoeira de louças, você vai ver. Quero ver se você vai estar feliz ainda. Lógico, é só colocar e fazer o que eu tenho que fazer. Gente, agora o nosso sofá. Olha que sofazão. Agora eu não lembro, é 2,60 ou 2,70? Eu acho que é 2,70. E enquanto você tá vendo aí, gente, lembra que eu falei pra vocês que ia ficar pequeno o espaço? A cara falou, não, não vai ficar não. Ó, tava pequeno assim. Ó, vou me colocar aqui dentro. Ficou meio pequeno. E essa é a visão, é que a câmera tá angular, tá? É, mas essa daqui é a visão que a gente vai ter pra TV. É. Que tá aqui atrás já. E eu comprei de 55 polegadas, mas depois a gente mostra pra vocês. Vixe, você tá com outra luz. É porque a gente ainda não instalou a TV, depois vocês vão ver. O sofá, na verdade, é de 2,60. Ah, 2,60 mesmo. É, aí ele abre também. Que agora eu não vou abrir que a TV tá aqui atrás, só não quero puxar e ter receio de causar um acidente. Ah, não, vamos correr esse risco, não. Mas enfim, depois a gente mostra o sofá, ele abre, atrás ele não tem caixa, até pra ter mais espaço, né? Ele é aquele sofá fininho assim, então que não reclina. Então ele só deita mesmo. E aí tem essa parte mais fininha que eu acho mais delicado também. E o sofá, ele é de linho e a gente também fez aquela aí permeabilização pra não correr nenhum risco. É. Ó, muito bonito esse tecido. E o nosso cachorrinho só vai vir aqui com as patinhas limpas. A gente comprou até meia, tem que pegar depois, hein? A meia, não, a meia a gente colocou no Zeca, vai colocar no Zeca pra ele não arranhar o chão. É verdade. Aqui não tem muita novidade, né? Aqui não tem muita novidade, a não ser que a gente tenha um colchão agora aqui. E que tá bem limpo. É, como tá limpo e a gente pôde colocar o colchão aqui. E ainda vão ter algumas mudanças do marceneiro, né? Porque lembra que a gente tinha contratado pro marceneiro fazer aquela parte do painel. É, ali. Afiar a parte também. Então eu acho que a gente já tá terminando, assim que ele terminar ele vai ter instalar e a gente finaliza tudo. Junto com a parte do banheiro também, que ele vai fazer aquela... Colocar o espelho aqui e colocar a prateleira. Ixi. Então assim... Ah, e o banheiro vocês têm que ver, né? Até a papadinha. Olha como ficou bonita a pedra, tipo, limpinha, né? Gente, ó, ó a força daqui. Gosto muito. Ficou, gente. Agora temos um banheiro, né? Limpinho. É que eu acho que esse banheiro, ele... Como é claro esse revestimento, né? Não dá pra ter uma ideia, assim. Porque ele tava sujo, mas como era claro, o pó é branco, não dava pra ver tanto. Agora esse aqui, que o revestimento é escuro... Nossa, o banheiro parece outro. Vixe, tem que ver se não. Aqui tá tudo escuro. Olha que banheiro é esse, minha gente. Olha isso daqui. Nossa senhora. O revestimento ficou muito, muito bonito. Ficou. Igual o revestimento da varanda também, que vocês viram. A gente nem focou tanto nele, a gente finalizou de lá. Mas enfim, o revestimento agora dá pra você ver a cor dele, né? Ele não é tão escuro, né? Tipo, porque a pedra aqui é preta, então a gente colocou um revestimento um pouquinho mais claro pra dar esse contraste. É. Mas eu achei que ficou lindo. Eu não sei qual banheiro eu gostei mais. Eu gostei muito dos dois. Eu acho que cada um tem o seu estilo, né? Sim. Mas gente, eu acho que agora a gente consegue mostrar de fato o banheiro. Aqui eu acho que não precisa abrir a janela. A gente pode mostrar daqui como ficou aconchegante, olha só. Porque agora a gente tem também a cama. Não tá montada, mas pelo menos a gente tirou aquela lona lá de cima. É que tal, feio. De pó. E aí aqui a luzinha, né? Que finalizou também a parte do... Como é que chama? Cimento queimado, né? Uhum. Ficou bonitinho, né? Sim, ficou muito boa. É, aqui também não tem que finalizar. A gente só vai ajustar a parte das tomadas aqui, que a gente quer mais uma tomada aqui de cada lado. Uhum. E aqui tá tudo certinho. Não tem muitas novidades. Ó, e essa TV aqui que a gente escolheu da Samsung é QN90D. Eita, estourou tudo. De 55. Não testei ainda, então não recomendo nada ainda. Mas vamos testar e falar pra vocês também. Sim, e aqui que eu falei que a gente ia finalizar na varanda. Ali, olha só, quero até perguntar pra vocês. A gente tá pensando em colocar aquela TV, The Frame da Samsung, que é aquela que parece um quadro. Sim. Fica meio escondido, né? Eu acho bonita. Tipo, não parece uma TV. É, e eu quero colocar com a moldura mesmo, pra parecer um quadro. Mas não só por isso, porque ela é uma TV fosca. Uhum. E eu vi que ela é boa pra ambientes mais claros, por conta que ela não faz reflexo. É. E aqui, como a gente tem bastante luz, né? Então... Vai ter reflexo. É, vai ter reflexo. Então a gente pensou nela pra cá. Uhum. O que vocês acham? É, a gente ainda não comprou essa TV ainda, então... A gente vai colocar mais pra frente, né? Porque a gente precisa de uma TV, por enquanto, pra se mudar as outras. Sim. A gente pode comprar duas poucas, né? É, o cartão agradece. E aí, pra finalizar aqui o revestimento que eu falei pra vocês, que agora dá pra gente ver o revestimento certinho, né? Aqui também, nossa. Que eu acho que é o meu preferido. Ó. Nossa. Ó, já tem pó, hein? É, mas esse pó... Tava limpinho, mas esse pó, sabe o que que é? Vou te falar, foi da instalação da cortina. Porque ele... Ah, tem que furar o gesso, né? Verdade. Tava limpinho, tava tudo certinho. Até que o mostro da cortina veio aqui, tipo, passou um paninho, varreu, mas não adianta. Por isso que eu falei, gente, a limpeza foi, assim, foi bruta pra tirar o grosso, entendeu? Mas aí não adianta. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa, vai juntar um pozinho, né? Verdade. Ai, gente, é isso. Não sei, talvez esse seja o nosso último diário de obra, que acabou. Ou a gente pode fazer mais pra frente também, fazendo as decorações. Ai, meu Deus, a TV? Ufa! Todas as TVs estão a salvo. Então é isso. A gente pode fazer, eu acho que sobre decoração, mais pra frente. E a gente espera vocês no próximo vídeo, ou não. Ou se não, no diário de obra a gente espera vocês no próximo vídeo sobre São Paulo, né? Eu acho que a gente tem que fazer um último vídeo falando assim, pronto, está 100%. Não vai estar. Porque, amor... Esse vídeo nunca vai sair. Não, porque a obra sempre tem alguma outra coisinha pra fazer. Não, pô, mas vai, 99.5%. Eu acho que o próximo vídeo pode ser alguma coisa de decoração, entendeu? Tá bom. Tipo, instalamos a TV, montamos a nossa cama, não sei, dá uma ideia aí, gente. É. O que a gente pode fazer. É, deixa a ideia aí, gente. Alguma coisa que vocês querem saber também, alguma informação. É. Enfim, como é que foi toda a nossa jornada, que foi bem, né, complexa. É, pode fazer também, a gente pode fazer um vídeo explicando tudo. Porque a gente foi falando no meio dos vídeos, né, mas aí a gente pode fazer um vídeo, um apanhado geral. É, acho que sim. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Uh!